Eu vivo só pra ti Eu só quero cantar para te contemplar E fazer conhecido o seu nome Meu coração vai queimar Eu vivo só pra ti Nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Nem a morte Nem a vida Vão me afastar Do teu amor Jesus vem me abraçar Em ti vou repousar Nos teus braços É o melhor lugar Jesus vem me abraçar Em ti vou repousar Nos teus braços É o melhor lugar Nos teus braços É o melhor lugar Leva-me a viver A tua vontade Leva-me a viver O teu querer Eu quero Descansar em você Leva-me a viver A tua vontade Leva-me a viver O teu querer Eu quero Eu quero Descansar em você Eu quero Eu quero Descansar em você É o melhor lugar Nos teus braços É o melhor lugar 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 Come on now. Love is for real, you will never let go, never let go, oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control, this is real love, this is real love, this is real love, oh. Oh, 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 oh. Come on now. You're pulling me closer and closer. Holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. In your heart, I'm found. I want you. I want you. You won't let me down. You got me. You got me. No, this love is for real, you will never let go, never let go, oh, oh, and it's one thing, just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer. Holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh. Come on, y'all. You're pulling me closer and closer. Holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly, but it's a light when I'm at you. One, two, three, jump. This is real love. 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 Oh. One more time. We sing. You're pulling me closer and closer. You're pulling me closer and closer. You're pulling me closer and closer. Holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos adorar a Jesus com alegria nessa noite Quantas estão com expectativas em seu coração aí? Você pode dar um grito agora? Você pode dar um glória a Deus nesse momento? Você pode começar aplaudindo a Jesus? O dono da festa nesse lugar? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossos olhos voltam a olhar pra ti Ver tuas maravilhas outra vez Nos dá forças novamente pra vencer Pra sempre vamos te agradecer Que sua bondade seja sobre nós Consolida as obras de nossas mãos Satisfaz os corações Toda manhã com teu amor Declare! E nada acalará a nossa voz Você se levanta com paixão Mandamos mais valor à aflição A tua glória nos preencheu E todo dia cantamos alegres Ao Deus que nos salvou E todo dia cantamos alegres Ao Deus que nos salvou Todo dia E todo dia cantamos alegres Ao Deus que nos salvou E todo dia cantamos alegres E todo dia cantamos alegres Ao Deus que nos salvou Com sua mão lá em cima Aplausos Você está no cudo de jovem, irmão Então, mexe o seu esqueleto aí E vamos adorar a Jesus E nada acalará a nossa voz Os filhos se levantam com paixão Não damos mais valor à aflição A tua glória nos preencheu Tira o pé do chão E todo dia cantamos alegres Ao Deus que nos salvou E todo dia cantamos alegres E todo dia cantamos alegres Ao Deus que nos salvou Todo dia E todo dia cantamos alegres Ao Deus que nos salvou Ele nos salvou E todo dia cantamos alegres Ao Deus que nos salvou Aleluia! Aleluia! Ele é a luz que nos guia Ele é a luz que nos guia Será que você pode dizer isso? Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo ficarei de pé Luz que me guia, vou que alimentar Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo ficarei de pé Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo ficarei de pé Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo Luz que me guia, vou que alimentar Disponível és Um verdadeiro amor Eu me lanço, eu me lanço aos teus pés Eu te desejo, eu te desejo Senhor Disponível és Disponível és O verdadeiro amor O verdadeiro amor Eu me lanço, eu me lanço aos teus pés Eu te desejo, eu te desejo Senhor Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo ficarei de pé Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo ficarei de pé Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo ficarei de pé Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo ficarei de pé Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo ficarei de pé Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo ficarei de pé Luz que me guia, vou que alimentar Sei que contigo ficarei de pé Disponível és O verdadeiro amor Eu me lanço aos teus pés Eu te desejo Senhor Declare, eu me lanço Eu me lanço aos teus pés Eu te desejo Senhor Eu me lanço Levante suas mãos e diga Eu me lanço aos teus pés Nós nos lançamos Eu te desejo Senhor Eu me lanço, eu me lanço Eu me lanço aos teus pés Eu te desejo Senhor Eu me lanço, continue declarando Eu me lanço, eu me lanço Senhor, nós nos lançamos aos teus pés Eu me lanço aos teus pés Eu me lanço aos teus pés Eu te desejo Senhor Eu te desejo, eu me lanço aos teus pés Eu te desejo, eu te desejo, eu te desejo 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 Que me enche, que me leva para mais perto do Senhor. Quero viver em teu caminho. Eu te buscarei até que me perca em teu amor. A tua força que me enche. Que me leva para mais perto do Senhor. Enquanto tudo a minha volta. Com os céus e até anjos possam vir em tua presença. Quero ainda me render junto a ti, Senhor. E quando tudo a minha volta aparecer com os céus. E até anjos possam vir em tua presença. Quero ainda me render. Vamos, cabana. Pegue as suas mãos nos céus. E declare com tudo o que há em você. Chega! Me desviar do seu olhar, Senhor. Enquanto o fogo ainda queima. Eu vou me desviar do seu olhar, Senhor. Enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. E quando tudo a minha volta aparecer com os céus. Me desviar do seu olhar, Senhor. Enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. Não vou me desviar do seu olhar, Senhor. Enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. Me enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. Será que você pode declarar isso a Ele? Me enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. Me enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. Me enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. Me enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. Me enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. Eu enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. Me enquanto o fogo ainda queimar, eu vou permanecer em tua presença, Senhor. Não vou me desviar do Seu olhar, Senhor Enquanto for vai adivinar Eu vou permanecer em Tua presença, Senhor Não vou me desviar, Senhor Enquanto for vai me queimar Eu vou permanecer em Tua presença Você pode fechar os seus olhos essa noite e erguer suas mãos aos céus? Será que você pode mergulhar em um nível mais profundo essa noite? Ele está nesse lugar Ele está nesse lugar Ele marcou um encontro com você essa noite Sabe, se desliga de quem está ao seu lado Apenas abra o seu coração Abra o seu coração e comece a mergulhar em um nível mais profundo Ele tem mais, Ele tem mais Ele tem infinitamente mais separado pra você Sabe, talvez você veio aqui essa noite Falando, Jesus, essa é a minha última chance Talvez você tenha buscado tanto pela presença Você tem sentido falta da presença Essa noite Ele vem ao teu encontro Com os braços abertos Dizendo, filho, filho Eu estou contigo Eu estou contigo Queremos mais a Tua presença 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 Vamos deixar fluir algo novo de você Deixe fluir algo novo Deixe fluir algo novo No centro da presença Permaneceremos Permaneceremos No centro da presença Permaneceremos Permaneceremos No centro da presença Permaneceremos Permaneceremos No centro Da presença Permanecer Você pode declarar isso com toda a sede que há em você? Diga no centro E no centro da presença Permaneceremos Permaneceremos No centro E da presença E da presença Permaneceremos 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 Vamos, vamos Decar no centro E no centro E da presença E no centro No centro No centro E no centro E da presença E da presença E decarre-te Todo o seu coração Siga no centro No centro Vamos E no centro E da presença 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 Diga Eu vou permanecer em Tua presença Senhor, permanecer em Tua presença Senhor, permanecer em Tua presença Senhor Estou pegando fogo A chama dos Teus olhos me queimou E a cada dia que se vai Estou Te amando mais Estou Te amando mais A canção não mudou Guardei azeite E o amaneci de pé A canção não mudou Guardei o meu coração pra Te encontrar Guardei o meu coração Estou queimando de amor Estou queimando de amor Estou queimando de amor Estou queimando de amor Estou pegando fogo A chama dos Teus olhos me queimou E a cada dia que se vai Estou Te amando mais Estou Te amando mais Estou Te amando mais E daqui a um milhão de anos Estarei apaixonado por Ti E daqui a um milhão de anos Ainda estarei apaixonado por Ti E daqui a um milhão de anos Ainda estarei Ainda estarei E daqui a um milhão de anos Estou Te amando mais Ainda estarei Ainda estarei E daqui a um milhão de anos Ainda estarei E daqui a um milhão de anos E daqui a um milhão de anos Ainda estarei Ainda estarei E daqui a um milhão de anos Ainda estarei Eu te amo, eu te amo, eu te amo A minha canção é eu te amo, eu te amo Eu te amo, a minha canção é eu te amo Eu te amo, Jesus, eu te amo A minha canção é eu te amo, eu te amo Eu te amo E daqui a um milhão de anos Estarei apaixonado por ti E daqui a um milhão de anos Ainda estarei Será que você pode declarar mais uma vez? E daqui a um milhão de anos Ainda estarei Não perderemos o primeiro amor Continuaremos te amando A tua igreja te ama A tua igreja te adora A tua igreja se entrega Em paixão pelo teu nome A sua igreja te ama A sua igreja te adora A sua igreja se entrega Em paixão pelo teu nome E daqui a um milhão de anos Estarei Estarei apaixonado por ti E daqui a um milhão de anos Ainda estarei Você pode erguer as suas mãos E fazer uma declaração de amor a Ele Você pode erguer a sua voz aos céus E declarar com a sua boca Aquilo que o Senhor é pra você Vamos, 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 vamos Vamos nesse clima de adoração Nesse ambiente de adoração Por toda a eternidade Por toda a eternidade Te adoraremos Senhor Te adoraremos Jesus E daqui Vamos, 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 vamos Aumente a intensidade da sua adoração Aumente a intensidade da sua adoração Nesse lugar Nós chamamos Nós chamamos Ainda estarei E daqui E daqui Declare eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A minha canção é Eu te amo 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 Eu não estarei ocupado demais Quando entrar em minha casa e sentar-se à mesa Falar tudo o que eu preciso Eu não estarei ocupado demais Pra ter tempo contigo, olhar em teus olhos Poder te servir com meu coração Eu não estarei ocupado demais Quando entrar em minha casa e sentar-se à mesa Falar tudo o que eu preciso Eu não estarei ocupado demais Pra ter tempo contigo, olhar em teus olhos Poder te servir com meu coração Eu vou ouvir somente a Tua voz E vou ficar sentado aos seus pés Eu vou ouvir somente a Tua voz E vou ficar sentado aos seus pés Eu vou ouvir somente a Tua voz E vou ficar sentado aos seus pés Eu vou ouvir somente a Tua voz E vou ficar sentado aos seus pés Eu quero a melhor parte Eu quero a melhor parte Sentado aos seus pés Eu quero a melhor parte Eu quero a melhor parte Sentado aos seus pés Eu quero a melhor parte Eu quero a melhor parte Eu quero a melhor parte Sentado aos seus pés Eu quero a melhor parte Eu quero a melhor parte Sentado aos seus pés Sentado aos seus pés Ninguém vai tirar de mim Ninguém vai tirar de mim Na melhor parte E vou ouvir somente a Tua voz E vou ficar sentado aos seus pés Eu vou ouvir somente a Tua voz E vou ficar sentado aos seus pés Eu quero a melhor parte Eu quero a melhor parte Sentado aos seus pés Eu quero a melhor parte Eu quero a melhor parte Sentado aos seus pés E ninguém vai tirar de mim Ninguém vai tirar de mim Escolho a melhor parte E ninguém vai tirar de mim Ninguém vai tirar de mim Ninguém vai tirar de mim Estou na melhor parte E ninguém vai tirar de mim 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 Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja a dor que me une a Ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. 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 Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem cumprir o que nenhum homem fez. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem cumprir o que nenhum homem fez. Vem cumprir o descrito em Joel. Vem cumprir o que nenhum homem fez. 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 Vem cumprir o descrito em Joel. Vem cumprir o descrito em Joel. Vem cumprir o que nenhum homem fez. Aviva no Senhor Aviva no Senhor Você pode clamar por avivamento nessa noite A cidade de São José dos Reis do Rio Preto Espera por um avivamento Espera por um avivamento Gerado no céu e operado na terra Eis aqui um povo Que clama pelo avivamento E Ele vem Nossa igreja clama Você pode erguer a sua voz As suas mãos aos céus E clamar pra que Ele venha Clamar pra que Ele venha sobre nós Vem, 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 vem Sobre nós O Espírito e a noiva dizem Vem, 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 vem E a terra clama A terra chama, chama, chama Mais uma vez Queremos ver o céu A terra clama A terra clama Pegue as suas mãos e diga A terra clama A terra Ela chama Mais uma vez Mais uma vez Queremos ver o céu descer Que seja hoje Que seja hoje Que seja agora Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derramar Vem derramar Vem derramar Sobre essa cidade Vem, vem, vem E a terra clama Mais uma vez Queremos ver o céu A terra 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 Mais uma vez Queremos ver o céu descer Não sou capaz Sem ter você Vem aqui Mais uma vez Eu quero mais Todo meu ser Te deseja Te deseja Outra vez Declare Eu não sou capaz Não sou capaz Sem ter você Vem aqui Mais uma vez Senhor Eu quero mais Eu quero mais Todo meu ser Te deseja Te deseja Outra vez Nunca me deixou Não me abandonou O Senhor está aqui O Senhor está aqui Quantos creem nessa verdade? Vem, Santo Espírito Traz vida aos mortos O Senhor está aqui O Senhor está aqui Nunca me deixou Nunca me deixou Nunca me deixou Não me abandonou O Senhor está aqui Ele está neste lugar Ele está neste lugar Vem, Santo Espírito Traz vida aos mortos O Senhor está aqui O Senhor está aqui O Senhor está aqui Declare Nunca me deixou Nunca me deixou Não, não, não Ele não nos abandonou Ele está entre nós Ele está Ele está Vem, vem Vem, Santo Espírito Traz vida aos mortos O Senhor está aqui O Senhor está aqui O Senhor está aqui Nunca Nunca me deixou O Senhor nunca te deixou Lá no seu trabalho Ele está com você Lá na sua escola Ele está com você Quando nós clamamos Por avivamento Nós estamos declarando Tudo isso, Senhor Aonde eu for Vá comigo Aonde eu for Onde eu entrar Entra comigo Pisa nos lugares Comigo Ele não nos abandonou O Senhor está aqui O Senhor está aqui Vem, Santo Espírito Vem, Santo Espírito Traz vida aos mortos Traz vida aos mortos O Senhor está aqui O Senhor está aqui É claro, eu não sou capaz Sem ter você Não sou capaz Sem ter você Vem aqui Mais uma vez Liga as suas mãos E diga isso Eu quero mais Todo o meu ser Te deseja Outra vez Eu não sou capaz Não sou não Não sou capaz Sem ter você Vem aqui Mais uma vez Diga eu quero mais Eu quero mais Todo o meu ser Te deseja Outra vez Ele está entre nós Espírito Santo Nós te adoramos Nós invocamos tua presença Entre nós Vem, vem Espírito de Deus Oh, aleluias Sabe essa conexão Que você está vivendo, jovem? Sabe essa conexão Que esse ambiente Da presença de Deus Que você está agora? Isso é bom, não é? Jesus vindo sobre Sobre as nossas vidas E enchendo-nos De uma forma Que o nosso corpo Sente a presença dele E por isso que nós Entendemos A conexão Que nós temos Que ter com o nosso Deus Por isso que nós Entendemos A importância De termos Uma conexão Com o Senhor Eu quero falar Eu quero falar para vocês De um jovem Que tinha de tudo Para ter uma conexão Ligada com os céus Mateus 19 e 16 Fala para a gente Que certa vez Jesus estava a um lugar E chega um jovem rico Nele E fala assim Senhor O que eu posso fazer De bom Senhor O que eu posso fazer De bom Para herdar A salvação O que eu posso fazer De bom Para entrar no céu Que Jesus pega E eu imagino Jesus olhando Para ele Dizendo assim Meu filho Com apenas um Que é Deus Mas eu quero falar Um negócio Para você Meu filho Pai Segue os meus Mandamentos Eu imagino Aquele jovem Olhando para Jesus E falando assim Mestre Desde o início Da minha caminhada Com o Senhor Desde o início Da minha mocidade Eu sigo já Os teus mandamentos E eu faço Aquilo que o Senhor Pede E eu sigo eles A risca Porque A palavra de Deus Fala que Cara imagina O coração Daquele jovem Era um coração Temente ao Senhor Só que o Senhor Viu lá no profundo Que dentro do coração Dele Saltava ainda Uma coisinha Só De repente O Senhor Fala para ele Assim Filho Pai Vende tudo Que tem E dá E dá aos pobres Imediatamente Aquele jovem Que tinha de tudo Para ter uma conexão Com o Senhor Uma conexão Com o Senhor Imediatamente A palavra de Deus Fala que ele Se entristeceu Porque ele Era muito Rico Tem algumas Tem algumas Vídeas Que fala Algumas versões Que fala Que ele era Riquíssimo Então era um jovem Muito rico E aquele jovem Imediatamente Ele se entristece Ele Eu imagino ele Abaixando a cabeça Saindo O que eu quero falar Para você Nessa noite As vezes Nós somos Tão presos Mas tão presos Dos bens materiais Do dinheiro Naquilo que a gente tem O Senhor Conhecia o coração Daquele jovem Sabia que o coração Deu ainda faltava Uma coisa Faltava Se libertar De estar preso A coisas De estar preso A dinheiro A valores E nessa noite Eu quero falar Para você Que está aqui Tem tanta gente Aí Tem tanta gente Que é tão pobre Que tudo que ela tem É o dinheiro E tem gente Que é tão rico Mas tão rico Que tudo que ela tem É uma família E é a paz E essa noite Eu vim falar Para você Dessa noite Teu dízimo E a tua oferta Ela libera as chaves E essa chave Abre a porta correta Da tua vida O teu dízimo E a tua oferta Libera as chaves E essa chave Você vai pegar E essa chave Vai abrir a porta Correta Para você Entrar na tua vida Para o Senhor Prosperar a tua vida No teu trabalho Prosperar a tua família Eu vim aqui Nessa noite Falar isso Para você As vezes Nós temos que Nos desprender Desprender De tudo aquilo Que nos prende A esse mundo A recursos A isso e aquilo E saber Que é o Senhor Que vai cuidar Da minha vida O Senhor Que vai cuidar Da sua vida É o Senhor Que vai nos dar graça Vai abençoar Nossa casa Nossa família É o Senhor Que vai te prosperar E vai te levantar Como um novo líder Lá no teu trabalho E nessa noite Eu quero te convidar Jovem Pega esse Esse envelope Que está aí Na tua cadeira Pega esse envelope Que está aí E eu quero que você Coloque toda a tua fé Todo o teu coração Falando no Senhor Nessa noite Eu não sei O que você tem enfrentado O que você tem passado Eu não sei O que tua família Lá na tua casa Está precisando Mas eu vi aqui hoje Falar Que o Senhor É Deus É o Deus Que vai abrir E vai te dar recursos O Senhor É o Deus Que vai te entregar Essa chave Nessa noite Jovem E você vai abrir A porta correta E o Senhor Vai te prosperar A tua vida Pega em nome de Jesus Esse envelope Na tua mão Separa a tua oferta O teu dízimo Pai Nós queremos te exaltar Te engrandecer Senhor Nós queremos te adorar E te louvar Porque os nossos corações Hoje Pai Estão conectados Com o Senhor Ó Pai Nós vemos jovens Nós vemos pessoas Aqui ó Deus Com o coração entregue Diante de Ti Senhor Manifesta a tua glória Sobre o nosso meio Senhor Derrame a tua unção Sobre as nossas vidas E nos dê entendimento Para que nós possamos saber Que é o Senhor Que vai mandar recursos Sobre a nossa vida Que é o Senhor Que vai sustentar A nossa casa O nosso trabalho Senhor Nós queremos consagrar Diante de Ti Nessa noite Os nossos dízimos As nossas ofertas Nós entregamos Diante de Ti ó Pai E Te agradecemos Em nome do Pai E do Filho E do Santo Espírito De Deus Amém Aleluia Glória a Deus Pode entregar aqui Pessoal Tem as maquininhas No canto Fique à vontade Em nome de Jesus Eu vejo um novo amanhecer Eu vejo vida Eu vejo o mal se enfraquecer Eu vejo vida Eu vejo vida Sim, eu vejo vida E o inferno não prevalecer O medo não domina mais O sacrifício trouxe a vida O sacrifício trouxe a vida Eu vejo o amor se enfraquecer Eu vejo o amor se enfraquecer Eu vejo o amor se enfraquecer Eu vejo vida Você pode declarar Diga O amor se enfraquecer A morte não securou O medo não domina mais O sacrifício trouxe a vida 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 Podemos ter vida em ti Amado, amado Aonde tu estás As correntes As correntes se quebrarão As muralhas fluirão Eu soube correntes em um chão Eu soube correntes na escuridão Vivo estar dentro de mim Vivo estar dentro de mim Eu soube correntes em um chão 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 O inferno não devalhecer A morte não securou O medo não domina mais O sacrifício trouxe a vida O sacrifício trouxe a vida O sacrifício trouxe a vida Eu soube correntes em um chão Eu soube correntes em um chão Eu soube correntes em um chão Viva está dentro de mim, viva está dentro de mim Eu soube correntes ao chão Viva está dentro de mim, viva está dentro de mim Vamos, vamos, declare! Eu soube correntes ao chão, eu soube estar na escuridão Viva está dentro de mim, viva está dentro de mim Viva está dentro de mim, viva está dentro de mim Me querendo não prevalecer Diga morte, a morte não seguirão O medo não domina mais O medo não domina mais O sacrifício trouxe Diga o sacrifício O sacrifício trouxe a vida O sacrifício trouxe Trouxe a vida Aleluia Aleluia Glória a Deus Pode se assentar Rapaz Que conexão né Glória a Deus Coração cheio de gratidão A Deus pela vida de vocês E agora Cara eu sou Suspeito de falar do pastor Flavinho Acompanho ele desde o meu começo De ministério de jovens Isso que não faz pouco tempo não Desde quando ele começou Trabalhava com Com jovens ele O Lucinho Então eu não vou ficar Dando spoiler Falando aqui Só quero que vocês recebam Aplaudindo ao Senhor Fazendo barulho Pela vida do pastor Flavinho Glória a Deus Se é pra Jesus pode ser mais forte hein Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Dá um sorriso aí pra essa pessoa Que tá do seu lado Fala com ele Olha no final Eu vou pagar O seu lanche Na praça de alimentação Receba Bate na mão dele Fala Tá selado Não tem volta Amém Tem alguém feliz aqui nessa noite? Tá fraco Tem alguém feliz aqui nessa noite? Glória a Deus Que bom Muito feliz Em estar com vocês aqui nessa noite Nessa igreja tão linda Que pra nós em Belo Horizonte É uma inspiração A gente acompanha Pela internet E glória a Deus E glória a Deus Pela vida de vocês Faço parte da igreja batista da Lagoinha E pra mim é uma alegria servir Trago o abraço De toda a nossa igreja Pra cada um de vocês Eu sei Que o pastor Lucinho Teve aqui alguns dias atrás Nosso pastor tão amado Que nós amamos tanto Sou casado Tenho quatro filhos Amém Glória a Deus Quem quer ter quatro filhos aqui? Benção Olha Tem muita mão levantada, irmão Vai povoar essa cidade, hein? Glória a Deus Que bom Mas muito feliz mesmo Mas sem mais delongas Eu quero trazer uma palavra Ao seu coração Eu queria muito Que você pudesse Colocar toda a atenção Nessa mensagem Pra que Deus possa Falar com você Abra sua Bíblia comigo Por favor No livro de Atos Capítulo 17 Atos Capítulo 17 Enquanto você está abrindo Eu trouxe esse livro Eu acho que 20 ou 25 livros apenas Esse livro que eu escrevi Há uns anos atrás Igreja Não se faz no singular Princípios Fundamentais de uma igreja saudável Partindo do prestuposto Que igreja não é prédio Igrejas são pessoas Então está ali Vai estar na praça De alimentação Pra você Pra você que deseja Qualquer coisa Pode procurar Nosso amigo Daniel Em nome de Jesus Amém Atos Capítulo 17 Eu quero ler com você A partir do verso De número 16 A Bíblia diz assim Acompanhe o texto Comigo Por favor Enquanto esperava por eles Em Atenas Paulo ficou profundamente Indignado Ao ver Que a cidade Estava cheia de ídolos Por isso Discutia na sinagoga Com judeus E com gregos Tementes a Deus Bem como na praça Principal Todos os dias Com aqueles Que por ali Se encontravam Alguns filósofos Epicureus E estoicos Começaram a discutir Com ele Alguns perguntavam O que está tentando Dizer esse tagarela Outros diziam Parece que ele Está anunciando Deuses estrangeiros Pois Paulo Estava pregando As boas novas A respeito De Jesus E da ressurreição Então o levaram A uma reunião Do areópago Onde lhe perguntaram Podemos saber Que novo ensino É esse Que você Está anunciando Você está Nos apresentando Algumas ideias Estranhas Queremos saber O que elas Significam Todos os Atenienses E estrangeiros Que ali viviam Não se preocupavam Com outra coisa Se não falar Ou ouvir As últimas Novidades Então Paulo Levantou-se Na reunião Do areópago E diz Atenienses Vejo Vejo que em Todos os Aspectos Vocês são Muito Religiosos Pois andando Pela cidade Observei Cuidadosamente Seus objetos De culto E encontrei Até um Altar Com esta Inscrição Ao Deus Desconhecido Ora O que vocês Adoram Apesar de Não conhecerem Eu lhes Anuncio O Deus Que fez o mundo E tudo Que nele há É o Senhor Dos céus E da terra E não habita Em santuários Feitos por Mãos humanas Ele não é servido Por mãos de homens Como se necessitasse De algo Porque ele Mesmo Dá a todos A vida O fôlego E as demais Coisas De um Só Fez ele Todos os Povos Para que Povoassem Toda a terra Tendo Determinados Tempos Anteriormente Estabelecidos E os lugares Exatos Em que Deveriam Habitar Deus Fez isso Para que Os homens O buscassem E talvez Tateando Pudesse Encontrá-lo Embora não Esteja longe De cada Um de nós Pois nele Vivemos Nos movemos E existimos Como disseram Alguns dos poetas De vocês Também Somos Descendência Dele Assim Visto que Somos Descendência De Deus Não devemos Pensar Que a divindade É semelhante A uma escultura De ouro Prata ou pedra Feita Feita pela Arte Imaginação Do homem No passado Deus Não levou Em conta Essa ignorância Mas agora Ordena Que todos Em todo lugar Se arrependam Pois Estabeleceu Um dia Em que Há de julgar O mundo Com justiça Por meio Do homem Que designou E deu E deu Provas Disso A todos Ressuscitando Dentre os mortos Quando Ouviram Sobre a Ressurreição Dos mortos Alguns Deles Zumbaram E outros Disseram A esse Respeito Nós O Ouviremos Outra vez Com isso Paulo Retirou-se Do meio Deles Alguns Homens Juntaram-se A ele E creram Entre Eles Estava Dionísio Membro Do areópago E também Uma mulher Chamada Damares E outros Com eles Curve a sua cabeça Por um instante Vamos orar Pai essa é a tua palavra Nós não estamos aqui Nesse sábado Que o senhor Preparou Para nós Porque Temos uma religião Nós não estamos aqui Porque estamos Obrigados Não Nós estamos aqui Porque nós amamos O senhor E a presença Do senhor Por isso Fale ao nosso coração Sobre cada jovem Sobre cada pessoa Que está aqui Pai que salte Aos olhos A revelação Da tua palavra E que sejamos Visitados Pelo teu espírito Nessa noite Desde já Nós devolvemos Somente o teu filho Toda honra Toda glória E todo louvor Em nome de Jesus Amém Influenciando A minha Geração Eu preciso Da sua atenção Para que a gente Construa Aquilo que o senhor Deseja aplicar Na minha E na sua vida Nessa noite Nós acabamos De ler Atos Capítulo 17 Nós estamos No meio Da jornada Missionária De Paulo Um homem comum Que conheceu O senhor Que tem Que tinha O espírito Santo Que estava Que estava Na missão De Deus Ele sai De um concílio Atos Capítulo 15 Quando ele sai Desse concílio Ele vai Para Macedônia Por meio Por meio Do Espírito Santo Que o conduziu Ele chega Em Filipos Ele prega Para algumas Mulheres Ele expulsa Um espírito De adivinhação De uma escrava Ele é preso Você sabe Da história Paulo e Silas Na prisão Cantando louvores Vem um terremoto O cárcere Se abre Resumo Da história O carcereiro Se converte A família Do carcereiro Se converte E nasce A igreja De Filipos Quando Paulo Sai dali Ele vai Para Tessalônica Ele fica Três sábados Consecutivos Pregando E sai dali Fugido Porque senão Ele seria morto E não porque Paulo tinha medo Da morte Mas Porque ele sabia Que Deus ainda Tinha tanto A fazer Através Da vida dele Quando ele sai De Tessalônica Ele passa Em Bereia E quando ele sai De Bereia Ele chega em Atenas Quem era Atenas? Atenas Era a capital Intelectual Do mundo Era a terra De Sócrates De Platão De Aristóteles Atenas Tinha uma rica Tradição Filosófica Era uma cidade Gloriosa Com lindos Monumentos Mas da mesma Forma que Atenas Era linda E gloriosa Era cega E era Idólatra E é nessa Cidade Que um homem De Deus Chega Numa cidade Que vivia De idolatria Atenas Tinha mais De 30 mil Deuses Pagãos E é nessa Cidade Que Paulo Chega E o texto Bíblico Vai dizer No verso De número 16 Que quando ele Pisa em Atenas Ele fica Profundamente Indignado Ao ver Que a cidade Estava cheia De ídolos A primeira Pergunta Que Jesus Faz Para mim Para você É Qual tem Sido A sua Indignação Mas Paulo Não chega Naquela cidade Como um turista Apesar de Atenas Ser uma cidade Com lindos Monumentos De ser uma cidade Gloriosa Paulo não chega Ali E visita Dos pontos Turísticos E tira Uma selfie Não Paulo Chega Diante De uma Missão E talvez Essa seja A primeira Aplicação Para mim Para a sua Vida Tem muito Jovem Vivendo Como turista E esquece Da sua Missão Paulo Não chega Em Atenas Diante Daqueles Lindos Monumentos Daquela Linda Cidade Como um Turista Mas convicto Da sua Missão A primeira Coisa Que eu Vim te Falar Nessa Noite É que nós Não somos Turistas Na cidade Dos deuses Nós temos Uma missão Nós temos Uma mensagem Nós temos Um povo A influenciar Nós temos Uns jovens Para falar Para falar Do amor De Deus Nós Nós não Somos Turistas Você não Está nessa Faculdade Apenas Para ter Um diploma Depois De quatro Anos Não Você não Está nessa Escola Você não Está no Ensino Médio Você não Está no Trabalho Simplesmente Por estar Existe Uma missão E é por Isso Que Paulo Ele não Apenas Enche O seu Coração De indignação Paulo Age A primeira Coisa Que Paulo Faz É ir Na sinagoga Anunciar Jesus A Bíblia Vai dizer Que quando Paulo Ele prega Na sinagoga Acontece Um alvoroço Em Atenas Dizendo Que ensino É esse A cidade Toda Queria Saber Sobre a Mensagem De Paulo Olha o que Diz o verso De número 21 Todos Os Atenienses E Estrangeiros Que ali Viviam Não Se Preocupavam Com outra Coisa Se não Falar Ou Ouvir As últimas Novidades Paulo Prega Na sinagoga Não Satisfeito Paulo Então Agora Ele prega Nas praças Todos os Dias As praças De antigamente Tinha o nome De ágoras Era um lugar De pessoas Que Queriam Adquirir Uma nova Cultura Novos Conhecimentos E então Eles Iam Para as Praças Para ouvir Os filósofos E Paulo Pensa Se é Conhecimento Que eles Querem Eu Tenho Eu Tenho Conhecimento A respeito De Deus Eu Tenho Conhecimento A respeito De Jesus E Paulo Então Não Satisfeito De pregar Apenas Na sinagoga Paulo Prega Então Nas praças Quando Ele Chega Nas praças Para pregar A respeito De Jesus Ele Encontra Dois Tipos De Filosofias Que O texto Cita A primeira Delas A dos Epicureus Quem Eram os Epicureus Os Epicureus Entendiam Que não Existia Eternidade Que Precisavam Viver Os Prazeres Da Vida Até A sepultura O lema Dos Epicureus Era Comamos E Bebamos Porque Amanhã Morreremos Ou seja Podemos Quebrar Tudo Pecar Vontade Porque Não Existe Esse Negócio De Salvação De Eternidade É Paulo Combatendo Essas Filosofias Pagãs Por Meio Da Mensagem De Jesus Mas Ele Não Encontra Apenas Os Epicureus Mas Também Os Estoicos Quem Eram Os Estoicos Eles Eram Panteístas Eles Acreditavam Que Tudo Era Deus Eles Tinham Mais De Trinta Mil Deuses Vários Animais Eram Deuses Pagãos E O Texto Bíblico Vai Dizer Que Já Se Já Era Um Alvoroço Na Cidade Quando Paulo Ele prega Na Sinagoga Quando Ele Vai Para Praça O Texto Vai Dizer Que Ele É Convidado A Pregar Dentro De Um Areópago Paulo Aceita O Convite A A Bíblia Vai Dizer Que Quando Paulo Está A Caminho Do Areópago Muito Inteligente Muito Observador Ele Percebe Um Monumento E Aquele Monumento Tinha Uma Placa Uma Inscrição Abaixo Dizendo Ao Deus Desconhecido O que Que Era Isso Eles Eram Tão Idólatras Que É Como Se Eles Tivessem Deixado Um Monumento De Reserva Se Em Algum Momento Eles Levantassem Um Novo Deus Eles Já Tinha Um Monumento De Adoração De Reserva Por Isso Que Estava Com Uma Inscrição Dizendo Ao Deus Desconhecido Olha O que Paulo Diz Então Paulo Verso 22 Levantou Se Na Reunião Do Areópago E Disse Atenienses Vejo Que Em Todos Os Aspectos Vocês São Muito Religiosos Pois Andando Pela Cidade Observei Cuidadosamente Seus Objetos De Culto E Encontrei Até Um Altar Com Esta Inscrição Ao Deus Desconhecido Ora O que Vocês Adoram Apesar De Não Conhecerem Eu Lhes Anuncio Paulo Está Dizendo Esse Deus Que Vocês Colocaram De Reserva Que Vocês Dizem Vocês Assumem Ainda Não Conhecer É Esse Deus Que Eu Vim Anunciar Para Vocês Entenda Paulo Ele Chega Em Atenas Ele Fica Indignado Com A Idolatria Cheio Do Espírito Santo Ele Prega Na Sinagoga Não Satisfeito Ele Prega Na Praça Ele É Convidado A Pregar Dentro De Um Areópago E Paulo Agora Diante Da Elite De Atenas Ele Está Pregando O Evangelho De Jesus E Ele Então Começa O Seu Sermão No Verso 24 Ele Vai Dizer O Deus Que Fez O Mundo E Tudo Que Nele Há É O Senhor Dos Céus E Da Terra E Não Habita Em Santuários Feitos Por Mãos Humanas Ele Não É Servido Por Mãos De Homens Como Se Necessitasse De Algo Porque Ele Mesmo Dá A Todos A Vida O Fôlego E As Demais Coisas De Um Só Fez Ele Todos Os Povos Para Que Povoassem Toda A Terra Tendo Determinados Tempos Anteriormente Estabelecidos E Os Lugares Exatos Em Que Deveriam Habitar Deus Fez Isso Para Que Os Homens O Buscassem E Talvez Tateando Pudessem Encontrá-lo Embora Não Esteja Longe De Cada Um De Nós E Paulo Então Ele Prega Ele Fala De Jesus Ele Fala Da Ressurreição Dentro De Um Areópaco E Quando Paulo Ele Termina O Seu Sermão A Sua Mensagem A Sua Palavra O Texto Vai Dizer Que Alguns Tipos De Crente Ou De Pessoas Se Despertam A Partir Da Mensagem De Paulo Três Tipos De Pessoas E É Sobre Esses Três Tipos De Pessoas Que Eu Vim Falar Nessa Noite Olha o Verso De Número Trinta E Dois Quando Ouviram Sobre A Ressurreição Dos Mortos Alguns Deles Zombaram O Primeiro Tipo De Gente Que Tem De Pessoas São Zombadores Os Zombadores São Comparados Aqueles Que Dizem Que A Gente É Crente Demais Que A Gente É Bitolado Demais Que A Gente Ora Demais Os Zombadores São Comparados Aqueles Que São Críticos Da Igreja Esses São Zombadores Me 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 Permita Contar Uma História Para Você Há Sete Anos Atrás Estava Eu No culto Fé O pastor André Valadão Ia pregar A Lagoinha Tem uma Sala Assim Atrás Do altar Do púlpito E Eu Estava Sentado Na Primeira Cadeira Esperando Faltava Talvez Uns Cinco A Dez Minutos Para Começar O culto O pastor André Sai Nessa Sala Aqui E Diz Flavinho Faz Favor E Eu Subi E Entrei Naquela Sala E Ele Disse Olha Estava Conversando Com Meu Pai E A Gente Orou E A Gente Queria Te Fazer Um Convite E O Convite É Que Você E A Isa Na Época Era A Minha Noiva Não Não Era Casado Ainda A Gente Queria Que Vocês Estivessem A Frente De Uma Igreja Numa Região Mais Boêmia De Belo Horizonte Nós Acabamos De Alugar Uma Antiga Boate Estava Fechada E Começou A Reforma Essa Semana E A Gente Queria Que Você Assumisse Essa Igreja Falei Pastor André Pra mim É Uma Honra Eu Preciso Orar Ele Falou Assim Olha Faz O Seguinte Amanhã A Isa Já Trabalhava Na Igreja No Ministério De Louvor Ele Disse Amanhã Na Hora Do Almoço Pega A Isa Lá Na Fábrica De Artes E Vai Até O Imóvel Que Foi Alugado E Ora Para Que Vocês Possam Então Ter A Certeza De Que É Da Vontade Deus Falei Ok No Outro Dia Por volta De Meio Dia Peguei A Isa E Fomos Até Esse Móvel É Uns Dez Quilômetros Da Matriz Da Igreja Sede E Quando Eu Parei O Carro Na Porta Dessa Antiga Boate A Isa Começou A gritar Dizendo Amor É Aqui Amor É Aqui É Aqui Amor E Eu Falei Aqui O Que Gente E Ela Falou Assim Há Cinco Anos Atrás Eu Estava Numa Viagem Missionária Em Amsterdã E Eu Estava Orando No Espírito Numa Praça De Amsterdã E Deus Me Deu Uma Visão E A Visão Era De Uma Igreja Que Não Tinha Cara De Igreja E Tinha Uns Vidros Na Porta É Aqui Amor E Ali A A Certeza Ali Mesmo A Gente Entrou Tinha Alguns Pedreiros E Cumprimentou Começou A orar Ali Dentro Eu Peguei O Telefone Liguei Para o Pastor Márcio Pastor André E Fale Olha Nós Aceitamos O Desafio Começamos A Igreja Começamos A ir Para as Portas Da Boate Tinha Em Volta Da Igreja Tinha Um Vinte Boates Que Aconteciam Nessa Região E Começamos A Chamei Um Grupo Que Caminhava Comigo na minha célula, nas pessoas que caminhavam comigo, e a gente começou a fazer evangelismo nas portas das boates, nos cafés daquela região, e começamos a fazer ali, o primeiro culto fizemos em três meses de igreja, Deus já tinha nos dado praticamente umas 300 pessoas já estavam congregando ali, e começamos a igreja irmãos, e Deus fez algo sobrenatural e depois de três meses de igreja, meu telefone toca, eu não sabia quem era, um número que eu não conheci e eu atendi, era um repórter, ele se apresentou, falou o nome e disse que era um repórter do SBT, e que queria fazer uma matéria numa igreja que estava acontecendo dentro de uma boate, e me perguntou se eu era o pastor e se poderia fazer essa matéria, eu fiquei na dúvida, porque eu sei que muitas dessas realidades, eles mudam tudo e acabam revelando ou comunicando o que não deve, eu falei, você pode me ligar daqui 10 minutos, peguei o telefone, liguei para minha cunhada, irmã da minha esposa, na época trabalhava no SBT, e eu disse, Ana, o repórter tal, acabou de me ligar e ele quer fazer uma matéria na igreja, eu não sei o que você acha, ela também é cristã, é da Lagoinha, e ela disse, olha Flavinho, esse repórter ele não é crente, mas ele é um cara sério, eu acho que é positivo a ideia de fazer uma matéria na igreja, eu falei, ok, vou pensar, passou alguns minutos, ele ligou e ele perguntou, e aí pastor, podemos fazer a matéria? Eu falei, sim, pode, falou, então domingo nós estaremos lá, eles chegaram domingo, o culto era às 19 horas, eles chegaram às 18 horas, prepararam tudo, pegou as pessoas chegando na igreja, os voluntários, segurando as plaquinhas, seja bem-vindo, eles pegaram todo aquele momento ali que antecede o culto, filmaram todo o louvor, o momento da palavra, o apelo, vários jovens aceitando Jesus, eles pegaram tudo e essa matéria ia ao ar na segunda-feira, para apenas Minas Gerais, SBT Minas, que é a TV alterosa na época, e acabou o culto domingo, eu me despedi deles, eles pegaram lá algumas entrevistas com alguns jovens da igreja, e beleza, começou a segunda-feira, quando dá umas 11 e pouca da manhã, meu telefone começa a receber algumas mensagens de gente da igreja dizendo, pastor, você já está ligado, a televisão está ligada? Eu falei, não, ainda não, porque o programa era, acho que 15 para meio-dia que começava o jornal, e eu liguei a televisão, depois de alguns minutos, vinha a chamada, porque estava passando o esporte, e no intervalo ali, passava a chamada do jornal, e na chamada aparecia alguns flashes da igreja, falando da matéria, que iria passar no jornal, dizendo assim, pastor evangélico faz de tudo para atrair fiéis, e aparecia eu pregando assim, e eu falei, meu Deus, se a chamada é essa, imagina a matéria, pastor evangélico faz de tudo para atrair fiéis, beleza, passou a matéria, particularmente achei positiva, e ela tomou uma repercussão, ela foi para o SBT Brasil meia-noite, ela repetiu a matéria para todo o Brasil meia-noite, no jornal do SBT, e no outro dia, na verdade no segundo dia, após aquela matéria, meu telefone toca, era um rapaz da Folha de São Paulo, dizendo, olha a gente viu uma matéria, a gente queria fazer uma matéria para a revista da Folha de São Paulo, e eu estava empolgado com a entrevista, eu falei, claro, pode fazer, e fizeram a matéria, mas uma revista pegou a matéria da Folha de São Paulo, e saiu uma matéria dizendo assim, pastor abre puteiro evangélico, era a chamada da matéria, porquê que eu estou dizendo isso? Porque sempre vai existir os zombadores, a Bíblia vai dizer que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele chega em Atenas indignado, queria influenciar aquela cidade, ele prega na sinagoga, não satisfeito, ele prega na praça, ele é convidado a pregar dentro de um areópago, ele fala sobre Jesus, quando ele termina, alguns zombaram, sabe o que aconteceu com a igreja a partir daquela matéria? Nada, quanto mais eles falavam, mais jovens eram batizados, mais pessoas chegavam na igreja, porque sempre vai existir os zombadores, sempre vai existir aqueles que não vão compactuar, que não vão concordar com a tua fé, com a tua entrega, sempre vai existir os zombadores, não pare por causa dos zombadores, não pare de sonhar, não pare de orar, não pare de servir a tua igreja, porque sempre vai existir os zombadores, fato, mas não existe apenas os zombadores, na verdade a minha maior preocupação, não são os que zombam, olha o que diz o texto, o segundo tipo de pessoa, diz assim, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, vírgula, e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez, da mesma forma que depois que Paulo prega, se desperta os zombadores, o segundo tipo de público não são os que zombam, mas os que adiam, quando Paulo terminou o sermão, alguns disseram para ele, Paulo, você não nos convenceu, a esse respeito nós precisamos ouvir outra vez, sobre esse assunto, sobre esse Deus Paulo, você não nos convenceu, da mesma forma que se despertaram os que zombam, despertaram os que adiam, os que adiam, eles são comparados aqueles que dizem assim, amanhã, amanhã eu vou orar mais, amanhã, amanhã eu vou servir mais a minha igreja local, amanhã, hoje não, amanhã, amanhã, amanhã eu vou parar de defraudar as meninas na internet, amanhã, hoje não, amanhã, amanhã eu vou santificar meu namoro, amanhã, hoje não, amanhã, amanhã eu vou honrar mais os meus pais, amanhã, 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 amanhã eu vou pregar mais o evangelho na minha faculdade, amanhã, hoje não, amanhã, quando Paulo terminou a mensagem, alguns disseram para ele, quem sabe amanhã Paulo, hoje não, hoje não foi suficiente para a gente colocar o nosso joelho no chão e confessar com a nossa boca a respeito de Jesus, amanhã, hoje não, amanhã, os que adiam são comparados aqueles que dizem amanhã, ano que vem eu vou ler a Bíblia toda, esse não, amanhã, amanhã eu vou colocar os meus dons à disposição da igreja para edificação do corpo, amanhã, hoje não, amanhã, amanhã eu paro com esse negócio de masturbação, amanhã, hoje não, amanhã, amanhã, amanhã eu me santifico, amanhã, hoje não, e talvez seja por isso que a cada ano cresce o número de evangélicos no Brasil, mas a gente não vê uma transformação social, porque está cheio de gente dentro da igreja dizendo amanhã, amanhã, hoje não, amanhã eu me santifico, hoje não, amanhã, amanhã eu vou honrar mais os meus pais, amanhã, amanhã eu vou dar o meu dízimo, amanhã, hoje não, amanhã eu vou servir na igreja, amanhã, hoje não, amanhã, amanhã eu vou cortar pela raiz, isso que está me cortando de Deus, amanhã, hoje não, quando Paulo terminou o sermão, quando Paulo terminou o sermão dele, a mensagem, aquele homem, cheio do Espírito Santo, indignado, influenciando a sua geração, alguns disseram amanhã, hoje não, mas existe um terceiro tipo de público, o texto vai dizer, com isso, Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago e também uma mulher chamada Damares e outros com eles, da mesma forma que existe os que zombam, existe os que adiam, mas sempre vai existir os que creem, alguns após a mensagem de Paulo, disse Paulo, sobre o que você pregou Paulo, enquanto você falava Paulo, ah o meu coração ardeu Paulo, enquanto você falava Paulo, o Espírito Santo me convenceu, da justiça, do pecado e do juízo, Paulo, você não está sozinho em Atenas, Paulo, bispo, você não está sozinho nessa cidade, pastor, você não está sozinho nessa missão, Paulo, você não está sozinho, Paulo, eu estou com você nessa missão, eu fui convencido, a palavra não voltou vazia, eu sou o que creio, eu vim aqui nessa noite perguntar, quem somos, os que zombam, os que adiam, ou os que creem, porque somente os que creem, vão influenciar a sua geração, quem nós somos? Essa é a pergunta, tem gente que diz, irmãos pastor, mas porque que você é tão intenso na missão, e você lidera, e você multiplica a célula, e você abraça a visão da tua casa, da tua igreja, irmãos, não existe outra opção, nós só temos essa vida, para marcar a nossa geração, não há tempo para adiar, não há tempo para deixar amanhã, é hoje, eu vim aqui dizer para algumas pessoas, que não é amanhã, não é amanhã que você vai santificar o teu namoro, é hoje, não é amanhã, não é amanhã que você vai orar mais, é hoje, é hoje que você vai se colocar diante de Deus, para influenciar a tua geração, é hoje, é hoje, não é amanhã, é hoje, esse é o convite de Deus para nós, por que que a gente adia? por que que a gente deixa para amanhã? por que? por que que nós não influenciamos a nossa geração hoje? por que que nós não multiplicamos os nossos pequenos grupos hoje? por que que a gente não prega com mais intensidade na faculdade hoje? por que? amanhã hoje não amanhã pode ser tarde demais amanhã pode ser tarde demais me permita contar uma história para você, eu estava no gabinete pastoral, me chega um jovem e diz assim, pastor eu queria conversar, ele estava chorando em lágrimas e ele disse, pastor me aconteceu algo essa semana e eu estou completamente envergonhado diante de Deus, eu não sei o que eu faço eu já pensei de tudo, eu falei, o que que aconteceu? e ele falou, pastor eu comprei uma coisa que eu estava precisando na internet e eu moro sozinho e como eles entregariam durante o dia eu coloquei, eu coloquei o endereço da minha irmã e quando ele chega em casa ele toma o banho, ele come e quando dá umas nove horas da noite ele sai de casa para ir na casa da sua irmã a irmã dele morava a umas quatro quadras dele ele anda a primeira quadra ele está a pé, tranquilo, ainda cedo nove horas da noite ele anda em direção a casa da sua irmã ele anda na primeira quadra e ele avista um jovem como se estivesse esperando alguém no passeio daquela rua em cima da calçada e o jovem estava ali parado e quando ele está em direção a casa da irmã o Espírito Santo fala com ele assim fala do meu amor para esse jovem e ele talvez um pouco sem coragem com medo, tarde da noite com vergonha de pregar o evangelho ele resiste e ele passa por aquele jovem na segunda quadra e o Espírito Santo sacode ele mais uma vez e diz prega o meu evangelho para esse jovem ele resiste, ele segue para a terceira quadra e quando ele está na terceira quadra o Espírito Santo fala com ele volta, por favor pregue o evangelho para aquele jovem ele resistiu envergonhado sem coragem ele vai até a casa da sua irmã ele entra na casa da sua irmã ele pega a encomenda fica ali entre 15 a 20 minutos isso ele me contando em lágrimas e ele então vai embora pelo mesmo caminho com a sua encomenda na mão ele anda a primeira quadra ele anda a segunda quando ele chega na quadra que estava aquele rapaz ele olha para onde aquele rapaz estava ele já não estava mais ali aquele jovem tinha acabado de ser assassinado estava pendurado numa cerca de arame enfarpado num lote vago naquela mesma rua ele tinha acabado de ser assassinado e aquele jovem chorava dizendo o pastor Deus mandou eu pregar o evangelho ele foi para o inferno por minha causa não é amanhã amanhã pode ser tarde demais pode ser tarde demais a gente está acostumado a ir nos velórios da nossa família ou de pessoas de amigos de pessoas que conhecemos a gente fica ali e a gente dá um abraço dizendo nossa não não se preocupe ele está melhor do que nós nem sempre eu e você fomos chamados a influenciar a nossa geração nós não fomos chamados a serem aqueles que zombam os fiscais de igreja os críticos de igreja os maledicentes da igreja não nós fomos chamados a ser bênção nós fomos chamados a serem os pacificadores nós fomos chamados a sermos os anunciadores nós não fomos chamados para zombar de ninguém para sermos superiores a ninguém nós fomos chamados para ser igreja igreja saudável igreja que Cristo é o centro é para isso que nós fomos chamados nós não fomos chamados para deixar para amanhã aquilo que é para ser feito hoje a santificação a oração o estudo da palavra a honra aos pais e tudo que está no coração de Deus não é para amanhã é para hoje é hoje é hoje é hoje que você vai deixar aquele pecado que está cauterizado que você não consegue abandonar é hoje é hoje porque se somente esse grupo que está aqui nessa noite irmãos parar de adiar e começar a pregar o evangelho hoje começar a trazer os seus amigos hoje começar a ser usado pelo Espírito Santo hoje há em pouco tempo vamos ter que fazer dois cultos vamos ter que ir para um auditório maior porque não vai caber de tanto jovem nesse lugar porque não é amanhã é hoje é hoje é hoje que o Senhor nos chama a pregar o evangelho é hoje que o Senhor nos chama a santidade é hoje é hoje é hoje é hoje quem nós somos os que zombam os que adiam os que creem os que creem são aqueles que dizem pastor nós não estamos sozinhos nós estamos juntos vamos para a praça vamos para as universidades vamos pregar o evangelho vamos ter vigília vamos orar vamos buscar vamos jejuar é hoje somente aqueles que creem de todo coração podem influenciar uma cidade não há espaço para quem adia não há espaço para quem zumba a minha pergunta é quem aqui nessa noite deseja ser levantado por Deus nessa noite não como que adia mas aquele que se alista e diz eu quero eu quero hoje fazer a diferença fazer a diferença na minha casa na minha escola na minha faculdade você que deseja ser usado por Deus nessa geração nesse tempo a partir de hoje levanta do seu lugar levanta do seu lugar levanta do seu lugar levante as suas mãos enquanto os nossos amigos vão ministrar sobre a nossa vida se você deseja ser usado por Deus a partir de hoje nessa geração saia do seu lugar venha aqui a frente se você deseja se alistar e dizer pode me usar Deus pode me usar na faculdade na escola nessa cidade pode me usar saia do seu lugar saia do seu lugar se você deseja ser usado você que está chegando aqui a frente feche os seus olhos levanta as suas mãos levante as suas mãos chamar chamar mais uma vez chega pra ele eu quero o Senhor eu quero ser eu quero ser usado Senhor a terra clama oh a terra chamar vamos 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 chamar mais uma vez queremos ver o céu descer a terra clama a terra clama oh a terra chama chamar 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 mais uma vez queremos ver levante as suas mãos o céu descer que seja hoje que seja que seja hoje que seja agora vem derramar o teu espírito que seja hoje que seja agora vem derramar o teu espírito que seja hoje que seja agora vem derramar o teu espírito que seja hoje que seja agora vem derramar o teu espírito que seja hoje que seja agora Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar Queria que os pastores que estão aqui, os líderes Pudessem impor as mãos sobre esses jovens que estão aqui à frente O Senhor está levantando nessa noite Jovens dispostos, disponíveis A marcar a sua geração Não há tempo para adiamento, não, não há Não há tempo para uma vida de pecado, não há, não há É desejo do Senhor santificar e levantar jovens, jovens Homens e mulheres nessa noite Por isso feche os seus olhos Feche os seus olhos Enquanto os nossos amigos vão ministrar sobre nós Seja ministrado pelo Senhor Isso Eu não sou capaz Feche os seus olhos Feche os seus olhos Peça ao Senhor para encher você Você que está aí no seu lugar Não sou capaz Vamos, vamos Se quer você Vem aqui mais uma vez Eu quero mais Todo meu ser Te deseja outra vez Nunca Eu não sou capaz Eu não sou capaz Não sou capaz Sem ter você Sem ter você Vem aqui mais uma vez Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Todo meu ser Te deseja outra vez Nunca Nunca me deixou Nunca me abandonou O Senhor está aqui O Senhor está aqui Vem Santo Espírito Trazindo aos votos O Senhor está aqui Nunca me deixou Nunca me abandonou Nunca me deixou Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Deixa o Senhor te encher Deixa o Senhor te encher Pra um tempo novo Pra um tempo novo Pra um tempo novo Toma Espírito Santo Toma Espírito Santo Toma Espírito Santo Toma Espírito Santo Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Espírito Santo Toca Toca vai incendiando os corações, ah Espírito Santo, toma cada um em duas mãos, levanta, levanta, dê a cada um discernimento, discernimento, santifica, 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 Espírito Santo, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos, teu reino vem, faz teu querer, iluda, vem, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos, o teu reino vem, faz teu querer, iluda a terra, iluda a terra, iluda este lugar, iluda, iluda este lugar, e levanta aqueles que vão te servir, Senhor, Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos, teu reino vem, teu reino vem, faz teu querer, iluda a terra, Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, Declare isso, vamos, 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 te desejamos, teu reino vem, faz teu querer, iluda a terra, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos, Que venha ao teu reino, teu reino, teu reino vem, faz teu querer, iluda a terra, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos, que venha ao teu reino, Teu reino, teu reino vem, faz teu querer, iluda a terra, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos, teu reino, teu reino, o teu reino, Cristo reino vem, faz teu querer, iluda a terra, e a terra clama, oh, 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 oh Levante as suas mãos, levante as suas mãos, repita comigo, Jesus, diga mais forte Jesus, Eu estou disponível para ser usado pelo Senhor, diga pode contar comigo, diga eu vou influenciar a minha geração, diga não é amanhã, é hoje, diga é hoje, diga é hoje, Você pode aplaudir o nome de Jesus, vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Espírito de Deus, vem sobre nós, te deseja, aleluia, aleluia. Aleluia. Xarabalá, canta alabalás. Aleluia. Aleluia. É bom isso né jovem, não darei vontade de ir embora. Aleluia. 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 Cara, não sei nem como acabar isso. Tem tantos jovens se entregando e entendendo que a conexão está aberta. Saia daqui hoje jovem, entendendo essa palavra. Cara, não deixa, não deixa essa chama apagar. Busca isso todos os dias da tua vida jovem. Busca todos os dias, busca todos os dias, essa conexão com Deus. Cara, saia daqui hoje para você, influenciar muitas pessoas. Influenciar na tua família, na tua família, na tua faculdade, no teu serviço, na tua escola, cara. Leve isso. Que as pessoas entendam através da sua vida, que é uma conexão dos céus com a terra ligada. Cara, e essa conexão não falha. O mais incrível é que essa conexão não falha. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só para não esquecerem, tem o livro do pastor Flavinho. Está lá na praça de alimentação. Então, na frente do store lá, você vai lá, em nome de Jesus. Cara, tem cachorro quente, tem água, tem refri, tem espeto, cafta para vocês, em nome de Jesus. Tá, está tudo aí, ó. Cara, vamos estar com a gente aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cara, de verdade, eu não sei como que eu acabo isso. A galera está tudo aqui, ó, cantando, a gente ia... Cara, em nome de Jesus, pastor Flavinho, mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus. A Deus. A C Music. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Galera, que Deus abençoe vocês. Esse foi o primeiro Conexão Jovem. Aleluia. E em nome de Jesus, vai ser uma constante na estaca. É só o começo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uh, igual o pastor Flavinho falou, em nome de Jesus, cara. Vamos levar o Senhor nas praças, na escola, em todo lugar. Para que em nome de Jesus nós possamos entender isso. Nós vamos ser aqueles que vão ser os anunciadores. E nós vamos ver essa igreja lotada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como a gente está orando. Daqui a pouco não vai caber mais lá no auditório. Em nome de Jesus. Amém? Tem mais algum recado? Ah, o jejum. Na verdade, quem é? Não estou entendendo, desculpa. Amém, galera. Eu quero... Antes de terminar isso. A gente vai orar também pelo jejum. A galera da estaca está em jejum. Tem uma galera aí que está em jejum de 21 dias. Um está de 14, outro entrou de 7. E é isso. Vamos usar as nossas armas, amém? Amém. Antes de terminar, e a gente não podia sair daqui. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e fechasse as suas mãos. Cara, depois de você ouvir toda essa palavra. O mover que foi através do louvor. Tem alguma pessoa aqui que essa palavra falou com você? Que você foi tocado através de tudo isso que a gente viveu hoje. Com essa conexão. Tem alguém aqui nessa noite? Que sentiu algo de Deus e você quer se reconciliar com o Senhor? Dê um sinal com a tua mão. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Tem alguém aqui também que... Cara. Você foi convidado. Ou que você nunca entrou numa igreja. Eu não sei. Mas que você sentiu e você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Dê um sinal com a tua mão e também em nome de Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Aleluias. Cara. Essas três pessoas que querem se reconciliar com o Senhor. Quero que você coloque a tua mão no teu coração. Senhor. Nós liberamos, ó Pai. Nós liberamos a tua graça, o teu poder, ó Pai, sobre a vida dessas pessoas. Esses jovens, ó Pai, que entenderam, ó Deus, essa conexão do céu, ó Pai, com a vida delas. Em nome de Jesus, eu quero entregar elas nas tuas mãos, ó Pai. Que essa aliança, ó Pai, delas com o Senhor, possam ser, ó Deus, renovadas. Que o Senhor traga de volta a tua essência, o teu poder sobre a vida delas. Que elas saiam daqui hoje, ó Pai, entendendo, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Pai. Sendo gerado algo dentro delas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero declarar a tua palavra dia e noite, queimando sobre a vida delas. Eu quero declarar a tua palavra tão forte, mas tão forte. Que elas não vão aguentar e elas vão levar a tua palavra para muitos outros, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, ó Deus. Essa palavra liberada sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Vamos consagrar o jejum. Pai, eu quero, ó Deus, te agradecer por todos esses dias de jejum. Um dia que nós entendemos, ó Deus. Nós temos armas e essas armas espirituais nós vamos usá-las. Nós queremos te glorificar, te exaltar, ó Pai. E te agradecer, ó Deus, por esse momento tão bom de jejum, ó Deus. De estar, ó Pai, sacrificando algo que nós mais gostamos, ó Deus. Para estar entregando diante de ti, ó Pai. Entendendo, ó Deus, que não é a nossa carne que vai comandar a nossa vida. Mas que é a tua conexão com o nosso Espírito, ó Deus. Que vai, ó Deus, acender essa chama dentro da gente. Eu quero declarar, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Eu quero declarar, ó Senhor, a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas, ó Deus. Abençoe, ó Deus. Nós consagramos diante de ti, todo esse jejum. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, galera. Vocês querem mais música? Querem mais? Tem mais? Tem? Glória a Deus. Vá em paz, debaixo dessa graça, dessa palavra, desse mover, em nome de Jesus. E saia daqui entendendo, que essa conexão não falha. Está disponível para você, em nome de Jesus. Deus abençoe, galera. Há uma certeza que foi gerada em meu coração. O teu santo Espírito confirma a minha salvação. E traz a minha existência, a promessa que o dia vou viver contigo. Eu vou morar, pra sempre com Cristo estarei, não sofrimento e não mais dor, alegre com Jesus e verei. Diz aí. Posso ver as horas que suas mãos ainda vão fazer. Traz a existência, a promessa. Grite. Eu vou cantar, pra sempre com Cristo estarei, não sofrimento e não mais dor, alegre com Jesus e verei. Eu vou cantar, pra sempre com Cristo estarei, não sofrimento e não mais dor, alegre com Jesus e verei. Eu vou cantar, pra sempre com Jesus e verei. Eu vou cantar, pra sempre com Jesus e verei.